Ok, então agora que a gente já tem a nossa projeção de esboço sobre esboço, a nossa curva 1, né? A gente vai selecionar aqui o plano inclinado que a gente criou antes, plano 5. Vai abrir o esboço, selecionar a ferramenta retângulo, né? Vamos desenhar um retângulo aqui em qualquer lugar, pode ser isométrica mesmo, pessoal. Depois de que desenhou o retângulo, só cuide para não amarrar em nenhum ponto de relação que já existe, né? Das referências que já existem. E a mão mesmo, ó, clica nesse canto e arrasta até essa extremidade da linha que a gente criou anteriormente em grau, ó. Essa linha em grau, né? Só pega o ponto e arrasta até a extremidade de cima. Depois o ponto inferior, arrasta até a extremidade de baixo. Isso aí, ó. Depois, pessoal, pega a ferramenta ponto, desenha um ponto em qualquer lugar sobre essa linha azul, ó. Menos no ponto médio dela, tá? Só desenha um ponto ali. Deixa eu esconder aqui essa pastinha. Então tem a curva de vocês, né, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Seleciona essa curva, Ctrl com esse ponto que você acabou de criar, né? E manda em perfurar. Perfurar. Selecionem esse retângulo, botão direito em cima dele, selecionar cadeia. Só deixem ele em para construção. Para construção, pessoal. Beleza. Só vou desenhar aqui uma linha de centro, partindo desse ponto. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar a ferramenta normal, ó. Normal, ó. Agora sim, ó. Para ele deixar alinhado para nós, de frente para nós o plano, né? Peguem a ferramenta linha de centro. E só dividam, pessoal, esse retângulo de vocês ao meio. Partindo daquele ponto que está perfurando a nossa spline, tá? Ok? A nossa curva. Feito isso, selecionem a ferramenta arco de três pontos. Ok? E vamos desenhar aqui um arco, pessoal. Na verdade, dois arcos. Um assim. Mas antes de fazer o segundo, selecionem... Façam ele mais ou menos até metade a olho, tá, pessoal? Selecionem o arco com a linha horizontal superior e marquem a opção tangente. Isso aí, ó. Depois, partindo desse ponto, um arco até... Esse ponto médio aqui. Tangente com a linha vertical. E tangente com o arco anterior. Isso aí, ó. Tá certo? Peguem a ferramenta linha de centro. Partindo desse ponto aqui, pessoal. Que vocês puxaram a linha horizontal antes. Só façam uma linha até aquele ponto lá de cima. Até o canto lá de cima. Selecionem esse ponto da emenda dos arcos com essa linha inclinada, diagonal. E marquem coincidente. Só pra gente amarrar, então, essas linhas aí. Já podem fazer também uma linha na parte inferior, ó. Mesmo esquema. Partindo do centro aqui até esse canto. Depois, pega a ferramenta arco, né? E faz o mesmo esquema de antes, pessoal. Tangente com a linha vertical. Depois, outro arco tangente com a linha horizontal. E com o próprio arco. O arco anterior, né? Tangente aqui. E tangente aqui. Isso aí, pessoal. Feito isso, confirma o esboço. Tá certo? Agora, selecionem a ferramenta esboço 3D. Só peguem a ferramenta ponto. E deem um clique aqui no início, pessoal. De onde vai partir. Ok? O nosso loft de superfície. Então, só clica ali. Confirma o esboço. Certo? Eu vou ocultar aqui os três... As três referências nossas da parte 2D do avião. Vou ocultar elas só pra mostrar pra vocês o que ficou. O que ficou isso aqui, ó. Chegou a hora, então, pessoal, de a gente usar a ferramenta do superfície por loft pra criar o bico do avião. Tá certo? Isso aqui é o seguinte, ó. Ferramenta de loft vocês já conhecem, né? Ele vai criar um perfil, então, de acordo com as seleções de esboços, né? A gente vai querer pra criação do nosso perfil sólido. Ou, nesse caso, de superfícies, né? Então, ele é exatamente igual. Tá certo? Ele pode ter, então, a influência de curvas guia. Ok? Ou, então, de linhas de centro. Tá certo? Eu vou desenhar aqui, mais ou menos, um perfil que é semelhante ao que a gente vai fazer, sabe? Com outra forma geométrica, claro. Então, eu tenho o perfil inicial do loft, o perfil final do loft, certo? E, como eu falei, pode ter, então, as curvas guia. Olha só. Digamos que ele é mais ou menos assim. Então, como eu falei, pessoal. Com a ferramenta superfície por loft, eu tenho um perfil inicial, um perfil final, né? E, nesse trajeto, desse loft, eu posso criar uma curva guia. Que ele deve seguir até o perfil final. Então, perfil inicial, perfil final. Com aquela curva guia ali, pra dar aquela forma na minha superfície. Olhem só. As curvas guia, pessoal, não precisa ser necessariamente uma, né? Pode ser mais de uma. Então, aqui é o seguinte. Vou selecionar a ferramenta do superfície por loft. O perfil inicial é o meu esboço 3D, é o ponto. E o meu perfil final é o meu esboço que a gente criou pro bico do avião. Aquele esboço que tá no plano em ângulo. Tá certo? Só que, nesse caminho de loft, eu vou ter as curvas guia. Que seriam a curva de projeção de esboço sobre esboço. Tá certo? Olha só, pessoal. No momento que o Solid para de exibir uma pré-visualização, é porque deu alguma coisa errada. Tá certo? Se ele tava exibindo, no momento que eu selecionei uma curva guia, ele parou de exibir, é porque tem alguma coisa errada. Nesse caso, pessoal, eu tenho que informar também as outras duas curvas guia que formam o bico do avião. Que seria esta aqui. E a inferior. Olhem. Feito isso, confirma. Deixa eu ocultar essa curva aqui. Aparecendo. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.